Como sempre, nós estamos aqui durante a semana em problema de tapa-buraco. Nessa época, principalmente, desobstão de galerias e boca de lobo. E nós, desde o bairro vivo passado, nós implantamos no bairro vivo essa nossa tenda, a tenda da infraestrutura, onde nós aqui recebemos todas as demandas da região. Então, os líderes comunitários podem se dirigir a esta tenda para fazer as suas reclamações e fazer as suas reivindicações da infraestrutura, para que nós, durante a semana, nós continuemos aqui, dar toda a assistência a essa região.